A noite é uma criança, daqui a pouco vamo aí Mas aproveitando que o esquentar é a que vai embrazando Vai embrazando E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Gamesoft Plays E galera, tô com um vídeo diferente pra vocês aqui no CSGO Primeira vez aqui no canal no CSGO, ok? Então vamos lá, vamos tentar jogar aqui Eu vou tá indo num... Num... Corrida Armada Ok? Assim que achar a partida eu volto com vocês Porque as vezes fica entrando naquelas fortes que já começou e tal, né? Então vamo lá Assim que entrar eu volto com vocês Beleza galera, vamo tá indo no bagage aqui agora, né? Começou agora parece Matei um Começou agora essa partida parece, né? É isso mesmo Então vamo lá, eu não gosto muito desse mapa, pra falar a verdade Mas a gente faz o que dá, né? Putz, o cara me matou, meti bala nele e ele me matou ainda Vamo tá tentando ganhar esse Gun Game aqui, né? Gun Game não, corrida armada, né? Segunda arma Ó, vamo lá Eu olhei pro lado Sou o líder da minha equipe por enquanto, né? Sei que não vai donar muito, cara O cara matou primeiro Consegui matar ainda Ó, vamo tá aproveitando que o cara Hum, o cara tava distraindo e eu tinha que ter matado, né? Vamo lá, vamo lá, vamo lá Ó, um cara pulou ali Consegui matar ainda Nossa É, eu sei lá Hum, eu 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 Ramelei agora, hein? Ó, vamo tá Como a gente tá com Uma arma boa aqui, ó A gente pode matar aquele cara aí, ó Consegui Vamos lá Um cara vai subir ali, eu acho Vai subir ou não? Um cara ali, ó Beleza, galera? A partida tá épica aqui Nossa Se você quer mais CSGO aqui no canal, já deixa o seu like, ok? Vamos tentar bater mil likes nesse vídeo. Se bater mil likes, eu já trago outro vídeo de CSGO. Eu posso estar gravando com inscritos, né? Não sei. Vocês que... Tá bom. Eu pulei pra pegar o cara e o outro cara matou ele. Nossa, de novo. Caramba, tô meio perdido aqui. Nossa. Olha ali da minha equipe, por enquanto, né? Matei o cara, tô na sétima arma. Eu não gosto dessa arma. Sorte que ele tava aqui, de bobeira. Vamos indo por aqui, ó. Sempre aparece um cara vindo por aqui, ó. Vamos tentar... Hum, errei. Com essa arma aqui, você não pode errar os tiros, senão já era. Ah lá, ó. Ainda bem que eu consegui trocar de arma, né? Tomara que não volte. Quando você troca de arma e morre muito... Você regride, né? Você volta pra arma que você tava. Tamo em primeiro, por enquanto, hein? Sou bem inúmero nesse jogo aqui. Consegui matar... Hum, o cara me matou lá do outro lado, velho. A arma aqui tem que ser de corpo a corpo, né? Tem que ser de perto. Se for de longe... Aí, tipo, aqui, assim, ó. É, essa daqui tem que ser de longe, né? É o contrário. Mas eu tô aqui já. Matei. Vamos por aqui. Consegui matar. Eita, o cara... Matei, matei, morri, velho. Nós estamos com 10. Não podemos... Não podemos deixar o... Não podemos deixar pra... Levar pra cabeça isso, né? Tá chingindo. Nossa, consegui. Eu odeio essa arma. Eu odeio essa arma. Consegui? Sai da frente. Ah, o cara do meu time parou na minha frente. Não dá, né, time? Isso que eu tenho raiva. Eu atiro dela e ela não mata. Quem souber dica aí pra matar. Olha lá, ó. Eu com uma pistola matava com o tanto de tiro que eu peguei dessa arma, né? Se alguém tiver uma dica aí, ó. Por favor, me fale. Nossa, na cabeça. Hum, demorei um pouco. Consegui matar? Não, recarregou na hora errada. Ó, o cara tá encostando, né? O cara tá encostando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Consegui. Carrega, recarrega aqui no cantinho. Hum, que raiva. Nossa, não deu tempo, velho. Hum, tomara que eu não volte. Beleza, não voltei. Vamos lá, galera. Eu tô em primeiro. Eu não posso... Eu não posso ficar falando senão... Hum, cara, roubou, mexeu. Nossa, como é que eu não matei esse cara? O Ranger Vermelho, ele tá chegando. Vamos lá, mais um, mais um, mais um, vai. Mais um, só pra me trocar de arma. Nossa, eu não matei. Nossa, eu não matei, velho. Temos que matar pra ficar duas na frente do cara ali, ó. Ele tá encostando. Ó, vou matar agora um, ó. Tô sentindo, tô sentindo, ó. Putz, o Butch tem mil de vida. Matei, beleza. Mais uma, mais uma só. Beleza, beleza. Ó, eu tô sentindo o cheirinho da vitória, hein. Vamos lá. Putz, podia deixar pra mim, né, o... Maninho. Hum, gente, a gente já faz... Não podemos se desesperar, galera. Vamos vencer esse gangame. O cara tá bugado. O cara não tá bugado, não. Cara, só falta a gente não conseguir chegar. Um cara conseguir passar a gente, né. Hum, cara. Cadê? Cadê? Nossa, de novo eu ia matar o cara e o outro cara matou, velho. Hum, homem, se esses gostinhos que eu sou unido. Cadê? Não, 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 não. Nossa, de novo, cara. Eu não vou me perdoar, não vou me perdoar. Cadê eu? Não, de novo, velho. Não, 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 ninguém, 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 ninguém. Não, eu não queria descer aqui, velho. Eu tô em primeiro, eu não posso perder. Cadê os caras? Cadê os caras? Eu matei. Eu desgrama. Eu tinha acertado. Ai, eu tinha acertado. Não, 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 não. Matei eu, não, matei eu, não, matei eu, não. Cadê o vídeo? Cost, costa, 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 costa. Mais um, mais um. Mais um, vou perder, velho. Vou perder. Eu tô sentindo. Oh, ganhei, ganhei. Consegui, matei o cara da fa... Matei o cara da faquinha com a faquinha. Nossa, faz sido uma épica, galera. Então, beleza. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se bater mil likes nesse vídeo, eu trago outro vídeo CSGO, beleza? Então, é isso. Um grande abraço pra todos vocês e fui.